Astral Ascenten, um roguelique de ação impecavelmente bem projetado. Astral Ascenten é um roguelique de ação desenvolvido pela Ibernia Workshop que foi lançado em 2022. O jogo recebeu elogios da crítica por sua jogabilidade responsiva e rápida, bem como por seu design de chefes desafiador. O coração do jogo é sua jogabilidade, que é aparentemente simples, mas na verdade é extremamente sofisticada. Os controles são responsivos e precisos, e o movimento é fluido e ágil. Os jogadores podem realizar uma variedade de combos e movimentos especiais, e a mecânica de esquiva é essencial para sobreviver aos ataques dos inimigos. A Astral Ascenten oferece vários personagens jogáveis, cada um com suas próprias habilidades e estilos de jogo únicos. Isso adiciona uma camada de profundidade e rejogabilidade ao jogo, pois os jogadores podem experimentar diferentes personagens e encontrar o que mais se adapta ao seu estilo de jogo. O design dos chefes em Astral Ascenten é um destaque. Os chefes são desafiadores, mais justos, e exigem que os jogadores usem todas as suas habilidades para derrubá-los. Os chefes também são visualmente impressionantes e têm animações fluídas. Astral Ascenten também oferece uma boa quantidade de conteúdo para a rejogabilidade. Os jogadores podem desbloquear novos itens, habilidades e personagens à medida que avançam no jogo, e há vários modos de jogo diferentes para experimentar. Em geral, Astral Ascenten é um roguelique de ação impecavelmente bem projetado. O jogo oferece jogabilidade responsiva e rápida, design de chefes desafiador e uma boa quantidade de conteúdo para a rejogabilidade. Astral Ascenten é um jogo obrigatório para fãs do gênero roguelique de ação. Astral Ascenten é um jogo para fãs do gênero roguelique de ação.